Olá, gente! Hoje no nosso quadro, Cantinho do Franco Cultural, no programa Mercado da Arte, tem a honra de receber a Annelie, da Edvelas, que vai contar um pouco pra gente aqui sobre a história, como tudo começou, como vem se desenrolando, um projeto bacana. Bora lá, Annelie! Olá, tudo bom? Então, a Edvelas é algo assim que foi um... na verdade uma descoberta. A minha filha, ela queria fazer o aniversário de um aninho, da bebê dela, mas não queria uma vela de parafina, porque a gente sabe que a parafina é uma vela tóxica, né? Que ela vem do produto derivado do petróleo. E ela queria algo vegano e começou a fazer pesquisa sobre velas e não encontrava. Aí ela começou a fazer pesquisa, fazer pesquisa até que conseguiu chegar na nossa cera, porque a nossa cera, ela é uma cera de coco e além da cera de coco, os nossos pavis, eles são de algodão. Então, ele tem uma queima 100% limpa, longe de CO2. E além disso, nós também utilizamos a... além das nossas essências, que são essências prêmios, né? Nós utilizamos os óleos essenciais como são terapêuticas. Aí ela disse assim, por que eu não fazer a vela do aniversário da minha fila de um aninho? Sim. Aí fez, começou a fazer algumas coisas, começou a se postar no Instagram dela e acabou que foi evoluindo, evoluindo e chegamos aonde nós estamos. Gente, eu abri aqui, né? Porque a pessoa é curiosa, né? E é tão cheirosa de canela. A gente é tão cheirosa que dá vontade de ficar cheirando assim todo o tempo. Muito, muito cheirosa. E quanto tempo, Edi, vocês levam para fazer uma vela tipo essa? Conta um pouquinho do processo de produção de vocês. Então, nós derretemos a cera, né? A cera, ela tem que estar com 61 graus para a gente poder colocar os aromas, né? Aroma e em seguida, quando colocar o aroma, quando nós colocamos o óleo essencial para fazer a mistura. Então, ele tem que ter um tempo de cura, né? Sete dias. É um tempo de cura para poder o cheiro penetrar bem na cera, né? Açaí. E aí, eu estou vendo aqui que tem outras... Essa aqui, por exemplo, que é essa aqui. Essa aí também é cera. O que é maravilhoso, né? Essa aí, que se você pegar uma taça com meio copo com água e colocar a vela dentro, ela fica flutuando. Então, se você quer fazer algum evento, casamento, aniversário, enfim, qualquer evento que você quiser fazer, você quer deixar o ambiente aromatizado, com uma iluminação, um ambiente gostoso, você pode pegar taças, coloca dentro, acende e vai ficar algo assim maravilhoso o ambiente. Você falou na praticidade, né? Você falou na praticidade, né? Da embalagem. Sim. Achei muito bonito. Aqui só é o tamanho menor. É. Esse aqui, você pode ver que bem tem um QR Code, não tem? Tem, tem um QR Code. A lavanda francesa, ela tem a função de acalmar, relaxar e tranquilizar. Então, pensando nisso, foi desenvolvido dez seleções de músicas com as funções terapêuticas, que acalma, relaxa e tranquiliza. Olha que legal. Então, você acende a sua vela, acende o QR Code e vai ficar ouvindo aquela música bem agradável. Olha que legal, que experiência bacana. E aqui é o... Águas de lençóis, tá? Essa nossa água de lençóis, a base dela é perfume, então ela é fixa bem mesmo. E é uma delícia. Isso aí é o bambu. É perfeito. Muito, muito bacana. E também tem uma questão de um projeto. Como é a questão do projeto? Que a Patrícia me fala um pouquinho, conta pra gente. Então, você sabe que em 2021, houve uma escassez... Eu sou do Amazonas. Nós somos do Amazonas. Houve uma escassez muito grande de oxigênio no Amazonas. Minha mãe pegou Covid. Então, passamos por momentos bem delicados mesmo, referente a isso. E veio o primeiro projeto do Lisla. Que é o projeto que também a ideadora é da minha filha, né? A Suzy. Que ela que é a proprietária da Ed Velas. E começou com o projeto Lisla. E com isso, ela conseguiu, com esse projeto, conseguir profissionais pra doar o seu tempo, né? Veio gente dos Estados Unidos, de Portugal, profissionais, né? Que atendia por videochamada. Então, teve fisioterapeuta, enfermeira. Já teve casos de médicos de São Paulo viajar até Manaus pra consultar os pacientes. Então, aí o que aconteceu? Quando foi desenvolvido a Ed Velas, também ajudou muito no projeto, comprando máscara, comprando o kit pra cilindro. Então, foi assim, um enganjou, né? Os dois projetos. Tanto o projeto Lisla, quanto o da Ed Velas. Entendi. Muito, muito bacana. E vocês têm um local, assim, que vocês deixam fixo? Vocês participam mais de feiras? Como é a questão? Bem, a nossa loja, ela é 100% virtual. Ah, certo. Nós trabalhamos para todos os eventos. Casamento, nós personalizamos as nossas velas, né? Então, tá? Vocês personalizam? Sim. Para todos os eventos, nós personalizamos as nossas velas. Casamento, aniversário, enfim. Qualquer evento. Corporativo também, né? Corporativo, então, para qualquer evento. Aí, no caso, a pessoa escolhe a fragrância e... Escolhe a fragrância e diz como é que quer. Se a pessoa quiser que a gente monte uma frase ou um slogan, a gente faz. Se não, ela manda para a gente. A gente só manda para a gráfica, né? Para fazer e a gente faz a personalização. Olha, gente, mas... Estou impressionada, viu, gente? Bonito, material, cheiroso, viu? Então, de parabéns, viu? E é 100% vegano, né? 100% vegano, né, gente? Tão importante aí para a nossa natureza, né? Estão os nossos ODSs, né? Para lembrar, gente. Exatamente. E um detalhe. A gente entrega para todos os estados. Fica a dica aí, viu, gente? Todos os... Já entregamos para os Estados Unidos. Então, todos os estados também a gente entrega. E eu só tenho a agradecer. Sua presença aqui, muito obrigada. Muito obrigada, que agradeço. Seja sempre bem-vindo ao nosso cantinho. Obrigada. Até mais, gente. Até a próxima, viu? Tchau. 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 Tchau.